Quer fazer o teste de drive no Sandero Stepway? Aqui na Renault Itavema você pode, sem falar que para comprar com facilidade é aqui. Até 60 meses dá para pagar a primeira parcela para depois do carnaval, é isso? Com certeza, com certeza. Temos também taxa zero em 36 meses ou até 50 meses, dependendo do veículo. Vamos falar de oferta? Vamos lá. Nós temos aqui o novo Logan Sucesso de Venda, versões dele a partir de R$ 29,990 com taxa zero. Pode parcelar até 60 meses? Até 60, sim. Trabalham com diversas financeiras? Aqui você tem troca com troco, a melhor avaliação do teu usado é aqui. Então traga o teu usado, sem falar que tem oficina, peças, acessórios e tem mais uma promoção para você. Novo Sandero, com versões a partir de R$ 29,990 e tem um taxa zero em até 36 meses. E tem coisa boa para ser minobus? Várias, várias opções. Vamos conferir então. Vamos lá. E olha, se você vai comprar o primeiro carro, que tal levar o Palio que tem um ótimo custo-benefício, né Pereira? Com certeza, manutenção barata e melhor ainda se for como esse aqui que é completo, né? Quanto esse carro custa? Esse carro custa de tabela FIP R$ 19,5. Vamos baixar o preço? Hoje vou estar fazendo por R$ 17,990 e TVA total e transferência cortesia. É presente para você aqui na Renault Itavema. Vamos levar o Fox que é para a família toda. Fox 2012 com 18.000 km rodado, completíssimo de R$ 32,990 por R$ 29,990. R$ 29,990? Dá para baixar mais o preço? Se chorar. Vamos conseguir a transferência em TVA total. Fechou com chave de ouro. Quer comprar esse carro com preço de banana? É isso aí. Esse aqui é o novo Uno 2013, completíssimo também. A tabela FIP dele é isso aí, R$ 29,990. Melhora esse preço aí. Para hoje R$ 27,990. Para chegar e levar. Para chegar e levar. Endereço? Aqui é a Avenida João Marçom, 2750. Telefone? 3946-1100. Bem-vindo a Renault Itavema.